Olá, capizinhas! Eu adoro fazer vídeo de resenha, só que eu gosto sempre de alertar vocês sobre consumo consciente. Gente, o produto que eu vou mostrar aqui pra vocês vai dar vários funiquitos no coração das senhoras. Só que eu quero que vocês assistam essa resenha pensando assim, de fato, se vocês precisam desse produto. Pensem assim, preciso, é necessário, eu vou usar, vale a pena o investimento, eu encontro o substituto. Tudo isso onde vocês pensarem em investir no iluminador de 200 reais. São muitos reais, 200 reais, assim, dá muitas brusinhas, então... Eu gosto de indicar produto, gosto de fazer resenha, mas eu também gosto de, né, atentar vocês a esse tom mais crítico. Porque, né, senão a gente compra um que não precisa, um que não vai usar e eu não quero ninguém aí desfalecida no final de ano, sem dinheiro, pra comprar uma sidra, pra estourar na virada, não dá, né? Ó, essa paletinha da Cat Bom Dia aqui, eu joguei a caixinha fora, porque, gente, eu sou péssima. Eu não guardo a embalagem das coisas, eu jogo tudo fora, se eu ganhar as coisas eu já tiro os plásticos. Minha mãe que é boa em ficar em... Passar até papel contate na tela do celular, eu não guardo as coisas, não sou tão cuidadosa assim. Ela tem um formato de triangulozinho. Meu Deus, ela quase caiu agora. Talvez a câmera não pegue, mas ela tem um acabamento holográfico, sabe, assim, uma coisa furta-cor. Aqui atrás tem todas as informações e ela veio numa caixinha branca, triangular também, com essa mesma temática. E aqui nós temos o espelho, tá, e as quatro cores lindas e maravilhosas. Nós temos a cor Green, que é um iluminado mais esverdeado. A Ultra Violet, que é mais violeta. Blue, que tem um glow azulzinho. E por último, não menos bonita, a Pink. Gente, olha como elas são pigmentadas. São grandes, você não vai acabar isso com tanta facilidade. Ó, reforcei aqui as cores pra vocês enxergarem melhor. Talvez a câmera não pegue o brilho absurdo e real que é, mas eu vou fazer no rosto pra vocês terem uma noção melhor. O lugar que mais vai dar pra ver vai ser realmente aqui no alto da maçã dos olhos. Da maçã dos olhos. Então só vou conseguir mostrar duas cores. Eu escolhi pra mostrar pra vocês, pra mim, as duas cores que mais valem a pena nessa paleta. Que é a Green, que eu uso pra tudo, porque ela tem um fundo dourado, você consegue usar com facilidade em todo lugar. E a Ultra Violet, que é a diferentona que conquistou o meu coração, eu acho muito bonito. Eu não sei se vocês pensam tanto que isso é pigmentado, assim. Eu passei e já tá desse jeito. E você tem que esfumar, porque se você não esfumar o negócio vai ficar bagunçado, entendeu? Gente, eu apliquei tanto que eu vou ter que suavizar com o dedo. Agora desse lado aqui a gente vai aplicar a Violet. Outra Violet. Ai, é muito linda! Não dou conta! Ai, gente, é o meu delineador borrado aqui. Como é que vocês ninguém me avisam nada? Suas capirães. Vai ficar borrado. Olha como ele é diferentão, gente. Ai, eu acho ele muito bonito. Eu exagerei, eu passei até aqui, eu não sabia. Mas assim, é só um demonstrativo, né? Ó, as minhas duas cores favoritas. Ai, como é bonita. A Pink e a Blue são muito bonitas também. Também tem esse fundo furta-cor. Só que a Pink é mais suavezinha. Ela é mais sutil, sabe? Já o Blue já tem esse glow que sobressai. Esse glow azul que sobressai. Mas também são muito bonitas e são versáteis. Da mesma forma que elas podem ser esfumadas e trabalhadas. Pode ficar uma coisa mais intensa. Ou pode ficar uma coisa mais sutil. Você pode comprar online. Eu sei que tem na Sephora. Também tem umas lojas que revendem. Lojinha de maquiagem que revende online. Que pode ser um pouco mais barata. E eu tô precisando, gente, de dica de iluminador. Qual iluminador você descobriu esse ano que você não abre mão? Baratinho, assim, que eu vou conseguir encontrar em um lojinho de maquiagem e tudo mais. Vou poder testar algumas coisas e passar umas dicas pra vocês. Às vezes eu fico magoada porque vocês ficam pedindo vídeo de maquiagem. E quando eu falo sobre maquiagem, ninguém dá like. Ninguém comenta. Deixa a capimanha aqui abandonada, triste, na sarjeta. Então, pelo amor de Deus, deixa o teu joinha. Comenta aqui embaixo. Incentiva a gente. E deixa o YouTube saber que você gostou desse conteúdo. Pra ele continuar te entregando nos meus vídeos, tá bom? Beijo!